Ele tá tentando dinamizar aqui, mas pode ser perigoso pra ele, viu? Hedgehog. Uh, peraí. Depois a gente conversa aí. Focar aqui. Não. Vamos acertar o do Bob? É hoje. É hoje. Calma. Full focus aqui. Peraí, vamos lá. Calma. Depois a gente conversa. Depois a gente conversa, moçada. Ah, vai jogar aquela mesma areia que você jogou comigo aquele dia? Você lembra do Bob? Você não lembra, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, lembra. Eu lembro. Aí ele mudou a variante. Não tem aquela regra? Quem apanha... Como que é mesmo? Quem apanha... Ah, até embolê aqui. Quem apanha... Deixa eu fazer meus lances aqui, que eu tô banana, né? Tá, ele jogou essa, né? Quem apanha, não esquece. É isso que eu queria lembrar. Tá, essa linha empata, né? Bem, agora ele tá pensando. Isso não é um bom sinal. Era pra tomar aqui primeiro, do Bob? Eu sei que dá pra tomar aqui. Porque sempre tem um cheque. É, do Bob. Pode escolher, não. É, isso aí. Quem apanha, lembra. Quem bate, esquece. É isso. É porque eu tô jogando com o do Bob aqui. Já errei na abertura, eu acho. Mas tudo bem. Eu não sei se eu errei, não, assim. Errar, errar mesmo. Será que eu errei? Capaz de ter errado. Quem nunca errou? Bem, agora eu vou jogar esse. Vamos jogar cavalo C6. Eu tinha que ter tomado em E5 primeiro. Eu confundi essa variante. É que me jogam tão pouco essa linha. Eu me confundi, velho. Tudo bem. Pelo visto, eu confundi o do Bob também. É que ele tá pensando, né? Ei, Piccoli. Tá na área, hein? Tá, vamos jogar esse. A princípio, tá tudo tranquilo. Se meu peão não cair, né? É que ele tem cavalo B6 aqui. Mas aí cai C5, né? Eu tenho que dar um jeito de sair. Ué. Peraí, o que acontece se eu tomar aqui? Ah, eu acho que ele não viu, viu, galera? É um palpite, meu. Mas, tudo bem. É, tá. Eu acho que eu vou desenvolver peça, né? Porque se eu não... Ele vai recuperar o peão. Ele vai jogar cavalo, toma D5. Mas, no fritar dos ovos, como é que vai ficar isso aqui? Ah, ele não quer recuperar o peão. Ele é guloso. Dama A3, bispo toma, né? Aí, cheque. Eu vou ter cheque, né? Tá. Ele tá tentando dinamizar aqui, mas pode ser perigoso pra ele, viu? Se ele tomar em B2, tem bispo D4. Olha aí, olha aí! Quantos peões que eu tô a mais? Não sei contar, me ajuda. Dois. Não sei contar. Olha! Olha! Do bo... Do bo... Do bo... Do bo... Vê lá, hein? Se dama B5, cavalo por A7, do bo... Do bo... Olha aí, do bo... Nossa, eu joguei errado ainda. Quer dizer, eu acho que eu joguei errado. Eu também nem sei. Às vezes, o lance que eu joguei... É aceitável. É, naquela posição é cavalo por E5 mesmo. Eu já joguei aquilo umas duas vezes em campeonato. Uma, inclusive, contra o Fia, eu acho. Tornei rápido. Empatou, se não me falha a memória. É uma posição que... É, se o preto acertar tudo, talvez iguala. Mas o branco tem uns finaisinhos. Do bo... Do bo... Mas... Olha só, veja você, do bo... Vamos jogar esse aqui? Humilde? Vamos jogar esse humilde, né? Cara, eu tô... Eu tô com medo de pendurar aqui, porque a posição tá bonita, velho. A posição tá bonita, velho. Tá linda essa posição. Olha aqui, maluco. Olha que posição gostosa. Nossa senhora. Eu sou o do bo... Só que não. Calma, 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 calma. Respira, molhas. Respira. O do bo... Vamos conversar a sério aqui. Você sempre me enrola, velho. Deixa eu ganhar umazinha. Só... Só hoje. Por favor, cara. Tipo, só hoje eu quero... Quero ganhar. Tipo, não tô pedindo muita coisa, entende? Só hoje, cara. Só hoje. É pedir muito você não me enrolar essa partida? Tipo, é pedir muito? Fala comigo, brother. Eu não quero ser enrolado nessa partida. Fala comigo. É pedir muito? Hein? É pedir muito não ser enrolado nessa partida de hoje? Hã? Não tô pedindo pra você deixar eu ganhar. Não é esse o ponto. Não ficaria triste. Vamos dar um chequinho aqui. Calma. Tô até ficando tenso aqui, mano. Por favor, do bo... Não me enrola. Não me enrola não, velho. Só hoje eu tô te pedindo. Pra você não me enrolar. Ok? Só hoje, meu irmão. Nossa, senhora. Eu tô fazendo os lanços aqui já sem... Sem ideia nenhuma. Só hoje, do bov. Não me enrola. Please. Tô completamente ganho aqui. Já fiz merda aqui, putz grilo. Já tô me enrolando. Ah, velho. Vai se ferrar, mano. Tá bom. Calma aí. Tá bom. Calma. Putz grilo. Putz grilo. Putz grilo. Caguei o final todo. Impressionante, mano. Como que eu caguei esse final... Completamente, hein? Alguém me explica, mano? Final mais cagado da história, meu, né? Da minha parte. Vou conseguir perder, velho. Do bov foi mal educado. Ele não me ouviu. Caramba. Mandou esse lance ainda. Calou. Ah, mano. Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Hoje sim. Meu Deus. Eu consegui perder esse final, mano. Ai. Tristeza, viu? Ai, ai, ai. Como eu sou burro, às vezes, velho. Que dureza, viu? Ai, ai, ai. Deixa eu banei alguém aqui do chat. Que tá zoando. O cara não consegue jogar nem... Nem lá com os carinhas ali. A faixa de hate dele vem querer me zoar. Que eu perdi pro do bov. Aí merece ban, né? Falou, Michael. Putz, que idiota, velho. Não, essa partida aqui é só... A questão psicológica, né? Como é que eu perdi isso aqui, mano? Tem que ser dama c7 aqui. É o único lance pra ganhar. Não, e aqui também, cá pra nós, né? Eu não tinha que pegar a torre dele, né? Aqui ele já me enrolou, na verdade. O F4 foi horrível, né? Tem que não, né? Tinha um torre c8 aqui. Torre c8. Ah, ameaça mate. Nós não vi essa ideia. Entendi, entendi o torre c8. Eu ameaça o mate, né? É, eu não vi a ideia. Putz, tava ganho, velho. Tá tudo bem. Tá bom, vai. É Blitz. É o do Bob. Não é o Michael Novin. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Legenda Adriana Zanotto